Tem uma parte que eu não sei nem se é esse jogo, tem uma parte que eles pegam um cara daí o cara fica na mira, minha mira, eu atiro, eu mato o cara, mas o cara é meu amigo não vou atirar, vamos ver o que vai acontecer vamos ver vamos ver é chato pra caralho esse negócio não consigo mudar nada, não gosto assim né admiral em deck é chato pra caralho é chato pra mim veja essa beleza presidente Tianzhao líder da militação da China o líder da S.D.C. coalizão armada coxsucker joga hardball mesmo com o governo da China eles têm tanto controle sobre eles como nós esse cato anda só se a Rússia fornecer a S.D.C. se a Rússia fornecer a S.D.C. eles seriam a maior força de militares no planeta que é precisamente o que Meninnaz quer que ele se encarne as superpowers para se despejar agora agora Iran e India ambos estão sob o ato S.D.C. está fazendo o seu movimento agora hora de JSOC para subir o primeiro ataque nos pegou e nos cobrou as defensoras nós nos pegamos mas o nosso regimento foi desimado não podemos resistir um outro ataque foi o S.D.C. o S.D.C. O.D.C. o S.O.B. o S.O.B. o S.O.B. o S.O.B. o S.O.B. o S.O.B. as inalescentes a droga o base de interface e de targeting power generators in the satellite uplinks if the grid goes down there's nothing to stop them from penetrating the main control room if that happens FOB Spectre is down and it's open season on India helmet cam feed is good all units stand by okay I want to run through a few systems checks and training maneuvers let's make sure we've got this down before we do it for real I want a function check on Claw Hopcon stand by moving to Mark Waypoint let's move this along direct claw control established weapon systems check let's run check on infantry camp feed infantry under direct command infantry HUD relay confirmed let me check turret camera functionality turret control confirmed turret opcon confirmed checking AOSAT feed switching to tactical map let's run through some movement testing claw camp feed online set okay I want to run through some basic infantry maneuvers tasking infantry directly helmet cam link established good let's try with all forces good job let's do one more infantry camp feed check confirmed camp feed is good okay we'll drop a dummy drone into the AO stand by for targeting exercise let me double check the tactical overview feed stand by for targeting exercise let me double check the tactical overview feed selected units stand by for targeting move to engage all units move to engage one more infantry maneuvers check just to be sure tasking infantry directly advance on marker infantry proceeding to marker looking good time last time as a team all elements advance on position alright I think we've got this down good work people next time we do this it'll be for real Alright it's a bit annoying I mean I'm really I'm going to position right here I'm going to position this stuff ahead this let's go let's go let's go let's go once all elements are on the ground move to establish the defense of perimeter so ok okay ok 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 . 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 Enemy troop transports are one minute out. All units on ground, establishing perimeter. The Comsat, the Transformer, and the Cooling Tower power the base shield doors. If two of these positions fall, the enemy will gain access to the central mainframe. . 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 Eu tô fraco, não lembro Não lembro onde eles vêm Não lembro onde vocês viram É, nem musica Eles atingam a avançada Isso, confirmado É uma cabeça Estão atingando a inimigo O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?